Olá, gente! Meus queridos alunos da educação de jovens e adultos, EJA1 e EJA2, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula hoje de matemática. A gente vai continuar falando mais um pouco sobre os sólidos geométricos, falando sobre a geometria, falando sobre a matemática. Então, sejam muito bem-vindos, anotem tudo que vocês acharam interessante, escrevam tudo que vocês ficaram com dúvidas para tirar essas dúvidas com o seu professor, discutir com seus colegas, as multiplicadoras que preparam essa aula, Clésia e eu, Nádia Lopes. Então, vamos lá conversar um pouco, entender um pouco mais, aprofundar nossos conteúdos sobre sólidos geométricos que nós já começamos na aula passada. Então, sejam muito bem-vindos a essa aula. Mas, antes de tudo, eu quero falar um pouco para vocês sobre o que é a geometria, de onde vem esse conceito, como ele se aplica dentro da matemática. Então, é sobre isso que a gente vai também conversar um pouquinho hoje, para vocês entenderem como esse conceito de geometria se aplica à matemática, tá bom? Conceito e história da geometria. A geometria é a parte da matemática que trata das prioridades emitidas das extensões nos seus três aspectos, uma linha, a superfície e o volume. A geometria surgiu com a necessidade humana, no início das atividades agrícolas, de demarcar e dividir terras férteis, que nos leva à origem da palavra geometria. Ela vem do grego geometriin, em que geo significa terra, metriin significa medir. Em seguida, a geometria começou a ser utilizada para outras atividades também ligadas à agricultura, como observação e previsão dos movimentos dos astros, que determinam quais os momentos ideais para os cultivos de certos alimentos, e também para a construção das primeiras moradias, possibilitando o surgimento das primeiras vilas e depois as cidades. Nos primórdios, a geometria era uma ciência empírica, ou seja, não se guiava por critérios científicos, mas sim por mera observação, o que não permitia resultados precisos, apenas aproximados. Mesmo assim, esses conhecimentos foram utilizados para a construção de templos e pirâmides do Egito Antigo e da Babilônia. Mas, somente a partir do conhecimento desenvolvido pelos matemáticos gregos é que a geometria pôde ser estabelecida como teoria dedutiva. Assim, através do raciocínio dedutivo, começaram a provar a veracidade das proposições através de hipóteses e demonstrações, com as contribuições de Telly de Miletus, seguido por Pitágoras, Platão e Euclides de Alexandria, entre outros. A curiosidade crescia e os livros sobre geometria eram muito procurados. Um compasso logo substituiu a corda e a estaca para traçar ciclos, e o novo instrumento foi incorporado ao arsenal dos geômetros. O conhecimento do universo aumentava com a rapidez e a escola pitagórica chegou a afirmar que a Terra era esférica e não plana. Surgiam novas construções geométricas e suas áreas e perímetros eram agora fáceis de calcular. Hoje podemos enxergar a geometria em todos os lugares. Então, gente, foi possível observar um pouco sobre o processo de desenvolvimento dessa disciplina, dessa matéria ao longo do tempo, como ela se constituiu no início do primórdio da humanidade e como ela contribuiu para várias áreas. E hoje, principalmente, a gente vê como ela contribui para a área da construção civil e como ela é importante para essa parte da arquitetônica, para essa parte da engenharia. Então, é imprescindível que exista essa disciplina e que a gente entenda mais sobre ela. Inicialmente, ela era vista como a ciência da dedução, não era uma ciência considerada como científica, mas com o passar do tempo, com os estudos, com as teorias, né? Ela foi se efetivando e hoje a gente tem muita evolução em outras áreas das ciências graças aos estudos iniciais, né? Da geometria. Então, hoje a gente vai ampliar um pouco dos conhecimentos sobre sólidos geométricos. A gente começou a falar na aula passada e hoje a gente vai dar um passo além, tá bom? Então, revisando o que a gente já trabalhou, né? Diferenciando o que é uma figura plana e um sólido. A gente tem aqui dois exemplos que facilita muito a compreensão de vocês. Então, nós temos aqui um quadrado e um cubo. No caso do quadrado, nós podemos observar que ele só tem duas dimensões. Então, é o principal, é a principal característica das figuras planas, são as dimensões. O quadrado tem duas dimensões e o cubo, ele tem três dimensões. Quais são elas? A largura, a altura e a profundidade. No caso do quadrado, a gente tem só a largura e a altura. Então, tem essa diferença, né? Relacionada à dimensão. E é isso que caracteriza, né? E que diferencia as figuras planas dos sólidos geométricos. Enquanto os sólidos têm três dimensões, as figuras planas só têm duas, né? Então, hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre os sólidos geométricos. Na aula passada, a gente começou, revisou o que era figuras planas, estudou um pouco das características e agora a gente vai aprofundar. Então, o que são sólidos geométricos, né, gente? Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, ou seja, possuem a largura, o comprimento e a altura. E podem ser classificados entre poliedros e não poliedros, que são poliedros, são os corpos não redondos e os não poliedros, que são os corpos redondos, como nesse caso aqui nós temos o cubo, a esfera e uma pirâmide. Poliedros são aqueles que não são redondos e os corpos não poliedros são os corpos arredondados. Nesse caso aqui a gente tem um exemplo da esfera, tá? Então, quais são os elementos principais? Na aula passada a gente viu os elementos principais das figuras planas e hoje a gente vai ver um pouco sobre os elementos principais dos sólidos. Então, eles são as faces, arestas e vértices. Cada poliedro possui sua representação espacial e sua representação planificada, ou seja, essa figura, né, essa representação espacial, ela montada e ela planificada é como se a gente abrisse o desenho para observá-la no plano, tá? A gente vai ver no final da nossa aula. Os nomes dos sólidos, gente, os sólidos geométricos, eles são dados geralmente a partir da característica determinante, seja em relação ao número de faces, né, que o compõem, seja em referência ao objeto conhecido no cotidiano. Então, por exemplo, a pirâmide, né, recebe esse nome porque tem o formato de uma pirâmide. Então, já é um objeto conhecido nosso, né, ele tem esse formato. E agora a gente vai ver algumas características desses poliedros, que são as figuras, os sólidos, que não são arredondados, né? Os poliedros são compostos por três elementos fundamentais. As faces, que é cada um dos lados. Então, esse cubo, por exemplo, ó, as faces são essas partes em amarelo que vocês estão vendo aqui. Então, o cubo tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces. Arestas são o segmento de reta que une os lados, que é essa parte aqui, ó, em vermelha. São os cantos, né? Essas linhas, né, que são chamadas de semirretas e que ligam uma face na outra. Então, isso aqui são as arestas. E os vértices, que são os pontos de união, os pontos de encontro, tá? Esses pontos de encontro a gente chama de vértice, certo? A classificação dos sólidos está relacionada ao número de lados e ao polígono de sua base. Os sólidos mais comuns trabalhados na geometria são os sólidos regulares. A gente vai ver um pouquinho deles. O que são sólidos regulares, gente? É um poliedro que possui todas as faces formadas por mesmo polígono congruente. Esse é um assunto que vocês vão ver um pouco lá na frente, tá? Quando isso ocorre, os ângulos e arestas também estão congruentes. Vamos ver, estudar um pouquinho sobre as pirâmides, tá? Vou passar pra vocês um pouco, pra gente ver um pouco de cada um deles, tá bom? As pirâmides, deixa eu mostrar logo o desenho pra vocês, são essas aqui, ó. As pirâmides são poliedros, caracterizados por possuir uma base poligonal no plano e apenas uma vértice fora do plano. Seu nome é representado pelo polígono que serve de base. Os exemplos mais comuns aí são vários tipos de pirâmides, tá vendo? Pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal. Olha os desenhos delas aqui, ó. Triangular, ela possui quatro vértices. Vértices, você já sabe que são essas linhas aqui semirretas. Faces é a parte maior, esse triângulo maior. E, gente, eu falei errado aqui a parte, da parte da vértice, ó, gente. Vértices, na verdade, são os pontos de encontro, viu? Desculpem. E as arestas, que são essa parte de encontro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? A pirâmide quadrangular, ela possui cinco vértices, cinco faces e oito arestas. Pirâmide pentagonal, essa maior, tem seis vértices, seis faces e dez arestas. Já a pirâmide hexagonal, ela possui sete vértices, sete faces e doze arestas. Então, a gente já sabe que tem vários tipos de pirâmides e depende muito da quantidade de vértices, faces e arestas. Já o prisma, a gente vai ver aqui, ó. Esse é o prisma, olha só. Os prismas são caracterizados por serem poliedros com duas bases, duas congruentes e paralelas, além das faces planas e laterais. Um dos exemplos mais comuns, ó, nós temos aqui vários tipos de prismas. Temos a prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal e prisma hexagonal. O nome, vocês percebem que vai muito da característica, né? Então, vamos ver algumas características aqui, né? Das quantidades relacionadas aos vértices, faces e arestas. No caso da prisma triangular, a gente pode perceber seis vértices, cinco faces e nove arestas. Já na prisma quadrangular, é observável oito vértices, seis faces e doze arestas. Na prisma pentagonal, a gente tem dez vértices, sete faces e quinze arestas. Na prisma hexagonal, a gente percebe doze vértices, oito faces e dezoito arestas. Já os sólidos platônicos, são aqueles poliedros regulares, que as suas faces são formadas por polígonos regulares e congruentes, tá? A gente vai ver alguns aqui. Alguns sólidos platônicos, pra vocês verem, tá bom? Conhecer também um pouquinho mais. Vocês irão estudar eles lá na frente, poderão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esses sólidos. Porém, eu vou mostrar pra que vocês conheçam e possam estar no dia a dia, observando, né? Observando que eles estão em alguns lugares. Então, aqui eu tenho o tetraedro, octaedro, o cubo, o dodecaedro e o icosaedro, tá bom? Então, o que é que eles têm, né? Vamos ver algumas características deles. Aqui, por exemplo, no tetraedro, a gente tem quatro faces, dá pra perceber aqui, ó. Um, dois, um atrás, três e embaixo, quatro. Quatro vértices. Seis, seis arestas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis arestas. No octaedro, a gente vê oito faces. Doze arestas e seis vértices. O cubo. O cubo tem seis faces, doze arestas e oito vértices. Na aula passada, gente, eu mostrei muito pra vocês, por isso que eu tô sendo um pouco mais rápida hoje. A gente mostrou, eu mostrei pra vocês o que é face, o que são arestas e o que são vértices. A gente explorou muito esse conteúdo, por isso que agora eu tô sendo um pouquinho mais rápida, né? Porque eu acredito que se você assistiu a aula passada, você vai entender o que são faces, arestas e vértices. Aqui nós temos o dodecaedro, que é formado por doze faces, trinta arestas e vinte vértices. Ele é bem cheio de faces, tá vendo? Quanto mais faces tem, mais arestas e mais vértices, né? Porque a gente sabe, né, que são arestas, essas semirretas ligando uma face na outra. E os vértices são os pontos de encontro, né? O isocaedro tem vinte faces, trinta arestas e doze vértices. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá pra gente contar observando, né? A gente precisa, às vezes, do sólido completo pra gente poder girar e ver todas as partes, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai conhecer um pouquinho dos não poliedros. O que são não poliedros? A gente viu que os sólidos, eles são classificados em poliedros e não poliedros. Os não poliedros, eles são sólidos geométricos que apresentam como característica fundamental, né? Ao menos uma superfície curva. Então, existem esses poliedros que não têm superfície curva e os não poliedros com alguma superfície curva. Então, são corpos redondos que a gente vai ver também, né? Durante os, dentro dos corpos redondos, sólidos geométricos que possuem uma superfície curva, as principais são a esfera, que a gente sabe que tem, né? É circular. A cilindro que tem, né? Eu mostrei pra vocês na aula anterior. Por exemplo, uma caneta, né? A caneta, ela tem uma superfície redonda, curva, que possibilita, né? O movimento desse sólido. O batom também é um exemplo, ó. Parece um só... é um cilindro. O cilindro tem a parte arredondada e é capaz de se movimentar. E também são chamados de não poliedros, né? E os cones, que também tem, diferente da pirâmide, né? Como eu mostrei na aula passada também, tem um, pelo menos uma superfície que é curva. Então, a esfera, a superfície curva contínua, né? Ela é toda circular. O cilindro tem bases circulares unidas por uma superfície circular, né? No mesmo diâmetro e o cone, uma base circular com um único vértice fora da base. Então, o cone tem aquela base e tem a outra parte, né? Circular. São eles, ó. Alguns corpos aqui pra vocês observarem. A esfera, olha. Esfera, o cilindro e o cone. Tá vendo, gente? A esfera é toda circular. O cilindro tem aqui no meio, circular, que possibilita a movimentação. E o cone tem uma base circular também, igual ao cilindro. E em cima, né? Ele tem essa base também que possibilita a movimentação dele. Então, vamos ver agora também um pouco em relação à planificação dos sólidos geométricos, tá bom? O que é planificação dos sólidos? Quando a gente vê uma figura plana, a gente consegue ver qual a sua estrutura. E quando a gente observa, por exemplo, um sólido geométrico, a gente não vê a sua representação planificada. A gente vê ela circular, ou a gente vê ela retangular, ou quadrada, mas a gente não vê o plano. Então, hoje a gente vai ver a planificação desses sólidos. O que é planificação, gente? Planificação nada mais é do que a representação de um sólido geométrico em um plano. Deve-se pensar no desdobramento das suas arestas e na forma que o objeto assume no plano. Pra isso, deve-se levar em consideração o número de faces e arestas. Olha só, aqui pra vocês darem uma olhadinha. Um sólido, ele pode possuir diversas formas de planificação. Olha só, aqui o primeiro exemplo é o desenho de um cubo. Se eu pegar essas partezinhas aqui, as arestas, e virar e dobrar, eu vou formar um cubo, né? Esse outro daqui também, a gente pode formar também. Olha só, planificação nada mais é do que pegar aquele desenho, pegar aquele sólido, e é como se a gente fosse abrir. Abrir e ver o formato que ele assume. Isso aqui se chama planificação. Pra gente ver como ele é no plano. Tá bom, gente? Então, vamos fazer uma revisão dessa aula de hoje. O que é que a gente pôde ver? Deixa eu voltar os slides. Pra gente revisar, é o que a gente viu, né? Na nossa aula de hoje. A gente revisou e, né? Percebemos a diferença de um sólido geométrico pra uma figura plana. A figura plana, ela tem duas dimensões, e o sólido geométrico, três dimensões. A gente viu também que os sólidos geométricos, eles são classificados em poliedros e não poliedros. Os poliedros são os corpos que não têm curva. E o não poliedro são os corpos arredondados. Aqui nessa imagem, a gente vê a diferença entre os poliedros, né? A pirâmide, o cubo, e a esfera que é considerada um não poliedro, né? Aí a gente viu também que os poliedros possuem como elementos as faces, as arestas e os vértices, né? Então, a gente viu aqui o que são faces. Faces são essas regiões maiores. Aqui no cubo a gente vê essa parte em amarelo. As arestas são segmentos de retas que unem um lado para o outro. E os vértices que são os pontos de encontro, tá vendo? Esses pontinhos que eu coloquei aqui, um círculo, são considerados vértices. As arestas é o ligamento, né? Esses segmentos aqui de retas que fazem o ligamento entre uma face e outra. O que a gente viu também, né? Que a classificação do sólido depende do número de lados e da base. Então, muitos sólidos têm a ver com o cotidiano. Tem nomes relacionados ao cotidiano, que eu citei para vocês o nome da pirâmide, né? Que tem um formato igual às pirâmides do Egito. Aí eu mostrei a pirâmide para vocês, né? Os tipos de pirâmides. Trouxe aqui algumas. Trouxe a pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, a pirâmide hexagonal. Trouxe também para vocês alguns modelos de prisma, para vocês conhecerem quais são os prismas. Aí eu mostrei um prisma triangular, gente, por conta da base, né? A base desse prisma é um triângulo. Prisma quadrangular, que tem a base quadrada, quadrangular. Prisma pentagonal, porque penta relaciona-se, ó, ao 10. Então tem 10, ou, desculpa, sete faces. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Aqui, ó, gente, a gente consegue ver por trás. Um embaixo, um em cima, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A prisma pentagonal relaciona-se à quantidade de faces, são sete penta, significa sete. Prisma hexagonal, que tem oito faces, então o nome é representado pela quantidade de faces, ou a base, né? No caso, a prisma triangular tem a base triângulo, em forma de triângulo. Prisma quadrangular tem a base quadrada. Prisma pentagonal, existem sete faces. Prisma hexagonal é formado por oito faces. Então esse nome, hexa, penta, quadrangular e triangular tem a ver com a característica da prisma, né? Falei pra vocês também sobre os sólidos platônicos, né? Que são esses aqui, os sólidos platônicos, são poliedros regulares, que as suas faces são formadas por polígonos regulares e congruentes. Então aqui, ó, trouxe como exemplo de sólidos platônicos, mas a gente não estudou, né? Só foi pra vocês conhecerem, vocês vão estudar lá na frente, com outros professores, com, né? Uma turma mais avançada, no EJA 5, 6. E esses sólidos platônicos eu tenho esse nível de conhecimento pra vocês já observarem, né? Então aqui, os platônicos, eu tenho tetraedro, que é formada por quatro faces, por esse o nome tetra. Octaedro, o octo, representa oito faces. O cubo tem seis faces, dodecaedro com seis faces, isocaedro com 20 faces. Então esses são alguns dos sólidos platônicos. Falamos também, né, dos não poliedros, que são realmente aqueles sólidos que possuem, né, ao menos uma superfície curva. E aí eu trouxe pra vocês os três exemplos, né? O exemplo da esfera, o exemplo do cilindro, e o exemplo do cone. Então, o que é que a esfera tem? A esfera é uma superfície curva contínua, né? O cilindro tem bases circulares unidas por uma superfície circular. E temos o cone, que é uma base circular com um único vértice fora da base. Aí tem eles aqui, olha só. A esfera, o cilindro e o cone. A esfera é toda circular, o cilindro tem a base circular e no meio é todo circular. O cone tem a base circular e tem um formato de triângulo. Só que como ele é, ele começa do menor para o maior, ele vai aumentando, isso possibilita que ele também gire, que ele também seja, tenha uma base circular, né? Mostrei pra vocês também o que é planificação dos sólidos e aí vocês perceberam que planificação é quando a gente, é como se a gente abrisse esses sólidos, né? E aí a gente abre pra gente perceber como é ele no plano, como ele é aberto. E aí, aqui nós temos alguns exemplos que vocês podem estar pesquisando mais, ampliando mais, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula falando sobre sólidos geométricos. A gente conheceu a classificação, a questão da planificação, conhecemos um pouco, né, da história da geometria pra vocês entenderem como ela se estruturou. Vou deixar como atividade pra vocês assistirem, assistirem mais alguns vídeos pra conhecer um pouco da história, conhecer um pouco dessa história de como a geometria foi se estruturando, foi se tomando espaço socialmente, foi ganhando espaço e hoje a geometria, ou, desculpem, hoje a arquitetura, né, a parte que estuda arquitetura, engenharia civil, ela precisa muito dessa parte da geometria pra estruturar seus projetos, pra compreenderem como, né, algumas construções devem ser feitas. Então, a geometria hoje é uma área muito importante dentro de outras ciências, né, e a gente pode perceber no nosso cotidiano, a gente pode perceber os sólidos e as figuras geométricas em vários locais. Se eu parar aqui mesmo pra olhar onde eu estou, eu vou perceber que eu tenho uma garrafa de álcool, álcool em gel, que tem o formato muito parecido aqui, ó, na sua base com um cilindro, ó, aqui no meio é circular, tem uma base circular, se movimenta, né, se eu parar pra pegar aqui também o caderno, eu vou observar, ó, que parece muito com um prisma. Então, a gente observa, né, que ao nosso redor a gente tem muitos objetos que se parecem com objetos mesmo do nosso dia a dia, olha só, então, se a gente olhar uma caixa, um monitor, uma janela, uma porta, um telhado, a gente vai ver semelhança entre os sólidos geométricos, né? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje, foi pra mostrar pra vocês a importância da geometria e pra vocês conhecerem alguns sólidos geométricos, tá bom? Eu vou me despedindo de vocês, deixando um forte abraço, não percam a próxima aula, onde eu vou fazer uma revisão geral, né, a gente encerra hoje a nossa aula sobre sólidos geométricos, essa é a última, nós teremos só mais um revisando, fazendo uma revisão geral dos sólidos e das seguras planas, então, eu me despeço de vocês, tá bom? E a gente se vê até a próxima aula, tá bom, gente? Na próxima aula a gente se vê, um grande abraço e um beijo.